. 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 Fala meu parceiro Anson. . 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 A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat, a bunda dela faz tum Tá no baile de favela, a bunda dela faz tum Na praia de fio dental, a bunda dela faz tum Na balada com as amiga, a bunda dela faz tum Quando o DG solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat, a bunda dela faz tum Tá no baile de favela, a bunda dela faz tum Na praia de fio dental, a bunda dela faz tum Na balada com as amiga, a bunda dela faz tum Quando o DG solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Segura o bigode, que não é a máquina Vai pensando que venta de porco é tomada Mais uma do papai! Parou por quê? Parou por quê? Sem f間 de baile de favela Ademando que fort luc divorce Na